O universo de Descendentes vai muito além dos próprios filmes, possuindo animação, quadrinho e livros, que é o foco do vídeo. Em especial a relação entre Descendentes da Ascensão de Copas e o livro Descendentes, além da Ilha dos Perdidos, País das Maravilhas, que nada mais é do que o prequel do filme, sendo também o quinto livro da franquia Descendentes, com ele revelando o que aconteceu com o País das Maravilhas, até chegar no ponto que vemos no filme. Parece bem legal. Pode ler esse. A primeira vez que temos o País das Maravilhas mencionado no universo dos livros é no segundo livro de Descendentes, Retorno à Ilha dos Perdidos, em que é revelado que a Rainha de Copas está sem presa na Ilha dos Perdidos e na verdade possui um salão de beleza com a Cruella frequentando ele. Eu tô passada, chocada. Como ela saiu da Ilha dos Perdidos nunca é revelado, já que no livro prequel ela já está de volta no País das Maravilhas. E olha que os dois foram escritos pela Melissa Lacruz, sendo do mesmo universo, com o novo livro também sendo descrito como um prequel do filme. É confuso e tem vários furos de roteiro, mas de acordo com a escrita, é tudo do mesmo universo. A Rainha de Copas, estando na Ilha dos Perdidos, é um desses furos de roteiro, já que nunca é explicado como ela saiu. Isso não faz o menor sentido. Mas, teoricamente, por ela ser a Rainha do País das Maravilhas, ela meio que teria a imunidade diplomática. Assim, tirando ela da Ilha dos Perdidos, com ela voltando para o País das Maravilhas, aonde ela é a diplomata suprema. Mas isso são só teoria dos fãs. Já que os livros também nos revelam algumas informações bem interessantes. Como quem é o pai da Red, que é o Rei de Copas, que até aparece na animação de Alice no País das Maravilhas, da Disney, sendo mais alegre e gentil que a Rainha de Copas. E nos livros, é revelado que ele é o pai da Red, mesmo sendo um pau-mandado da Rainha de Copas. Considere, meu bem, não podemos formar um júri? Hã? Primeiro? Júri? Outra coisa que é mais aprofundada no livro, é que no filme só sabemos que a Toca do Coelho foi selada com o País das Maravilhas, não tendo mais acesso a Auradon. Mas nos livros, é explicado que esse selamento do País das Maravilhas é conhecido como a Guerra das Rosas. Já que o Rei Fera ordenou que a Toca do Coelho fosse fechada pela Rainha, não querer se unir a Auradon, enquanto a Rainha de Copas não queria nenhum contato com Auradon. Os dois queriam a mesma coisa, mas ainda havia uma briga por poder de quem teve essa ideia. E nos livros, é falado, ou melhor, escrito, que a Toca do Coelho foi trancada depois que a Rainha de Copas a selou quando queria a liberdade de Auradon. E levantou um exército para isso. Como o livro é escrito, do ponto de vista do País das Maravilhas, temos essa explicação. Mas sabemos pelo filme que só Auradon tem o poder para destrancar a Toca do Coelho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O livro também possui um capítulo bônus só da Mau e do Ben revelando o que eles estão fazendo. E como no filme, é revelado que eles estão viajando junto com a Ivy, o Jay e o Doug. E naquele momento, eles estão em Camelot, do Rei Arthur, ficando no castelo dele, junto da Chloe, com eles falando para ela como a Auradon Prep realmente é uma escola incrível. Por ser um capítulo bônus, ele é bem curtinho e não revela muito sobre os personagens. Sendo mais um fanservice deles em Camelot com a Chloe, que já deixa a ponta solta para o filme, já que ela espera não ter nenhum problema na Auradon Prep. Na história do prequel, também é revelado que a Red sonha com a Ilha dos Perdidos. Isso porque é contado para ela que a Ilha dos Perdidos é um lugar sem regras, o completo oposto do País das Maravilhas. Então para ela, esse é o lugar perfeito para se viver, com ela querendo fugir do País das Maravilhas e queimar ele. Já que a sua mãe exige perfeição em tudo que a Red faz, seja algo simples como comer sua comida ou governar o País das Maravilhas. A rainha sempre exige a perfeição da filha, e por isso sempre está brigando com ela pelas suas roupas. O filme até menciona isso, mas nunca explora de fato. Enquanto o livro mostra várias situações em que a rainha exige perfeição da Red, como na hora do chá em que ela joga para sua filha que ela deve criar uma nova lei para o País das Maravilhas, estabelecendo o que ela chama de harmonia. Mas na verdade é só um controle obsessivo, e obviamente quem não segue as regras da rainha tem a sua cabeça cortada. O País das Maravilhas também possui sua própria escola com a Wonderland High, onde o Maddox é professor de ciência, a matéria favorita da Red. Isso explicaria um pouco do seu conhecimento para criar uma máquina do tempo. Outra coisa que o livro aprofunda mais é a questão da Red virar rainha, porque não é uma simples passada de trono, mas sim a rainha de copas que fez toda uma cerimônia declarando que a sua filha Red seria a próxima rainha de copas. E como a palavra da rainha é lei, se tornou lei que a Red se tornasse a próxima rainha de copas. Então ela basicamente está destinada a se tornar a próxima rainha de copas. Isso não te lembra algo? Eu sou a Raven Queen, e escreverei o próprio destino. O livro também nos apresenta alguns novos personagens, como o Chester, um amigo da escola da Red, membro da família Sheshire, ou mais específico, do gato Sheshire. Tendo as mesmas habilidades da sua família, conseguindo desaparecer e reaparecer. Tendo também contra a rainha de copas, e vindo com ideias de rebelião para a Red, o que faz os dois se tornarem amigos. Mas não só eles, já que também temos a Kate, neta da Largartha, e o Ace, que é o sobrinho de um dos guardas da rainha, e se recusa a seguir as leis absurdas do País das Maravilhas. Mas o mais importante, ele é o interesse romântico da Red, com os dois quase se beijando, mas sendo interrompidos pela rainha de copas, o que vai causar uma grande briga entre as duas. Já que até aquele momento, a Red obedecia a sua mãe cegamente, e não tinha muitas ideias de rebelião, com o Chester e o Ace, incitando muito mais a ideia de rebelião do que a Red em si. Já que são eles dois que tem a ideia de dar uma festa à rebelião, escondida que a Red concorda. Mas a rainha de copas chega e interrompe a festa, assim como o quase beijo da Red e do Ace, ocorrendo uma fuga generalizada. Porém, o Ace e o Chester são capturados pela rainha. Fudeu de vez! A Red até tenta soltar eles do calabouço, mas a rainha impede ela, colocando a Red também no calabouço com seus amigos, mas prometendo a sua filha que não vai machucar eles. Mentiroso! Nisso, os três são levados para a cerimônia do chá, com a Red insistindo que fez toda a festa sozinha, implorando para sua mãe libertar os seus dois únicos amigos. A rainha não dá a mínima para a filha e começam discursos sobre erros, o que não é tolerado no País das Maravilhas. Nisso, ela faz um feitiço e transforma o Ace em uma das suas cartas soldados na frente da Red. E agora, o que era a única fonte de amor que ela tinha, tirando sua mais ou menos família, é transformado em um simples soldado carta, condenado a obedecer a rainha por toda a eternidade. Não pode ser! Eu não acredito! Nesse momento do feitiço, a Red até tenta correr para o Ace, que a ignora completamente, se juntando com a rainha de copas em sinal de obediência. Como se as coisas não pudessem piorar, a Red percebe nesse momento alguém que ela não tinha visto ainda na cerimônia do chá, um gato. E pelos seus olhos e aparência, ela percebe que aquele gato era o Chester, com a rainha de copas o transformando em um gato para a eternidade. Tragico! Tragico! A Red chama sua mãe de mentirosa, já que ela tinha prometido não machucar eles. Mas a rainha responde que ela não os machucou, do contrário, teria cortado suas cabeças. Com isso, a Red fica revoltada e pensa em fugir. Mas ela está cercada e não tem nenhuma saída a não ser do País das Maravilhas. Sem outra opção, ela precisa ficar mastramando uma vingança querendo queimar o que antes já foi a sua casa sem ela questionar. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. É, gente. Pelo livro, a gente vê que motivo é o que não faltava para a Red não se dar bem com a sua mãe. Na verdade, considerando tudo isso, eu acho que a Red poderia ter feito muito mais além de danificar um retrato. Mas toda essa história trágica do Ace e do Chester, além de servir para mostrar o porquê a Red odeia a sua mãe, também mostra o porquê ela estava tão disposta a viajar no tempo e mudar o passado, fazendo sua mãe não ser uma tirana. Já que com isso, o Ace e o Chester não teriam sofrido um destino pior que a morte. E como vemos no final do filme, ela conseguiu isso. Então o Ace não é mais um valete e o Chester não é mais um gato. Eu entendo que o livro é uma coisa, por mais que seja um prequel do filme e o filme é outra. Mas eu não posso negar que eu queria muito ter visto o Ace e o Chester no filme ou pelo menos alguma referência ou uma menção aos dois. Já que realmente a história trágica é muito emocionante de se ver. E, uma opinião impopular, ela é até melhor do que a história do próprio filme. Porém, realmente agora, quem sabe, no segundo filme, a gente tem a aparição desses dois personagens que realmente são bem importantes para a Red e até importantes para a história da Rainha de Copas. Eu ainda não acredito que a minha mãe escondeu o fato de que na verdade ela era legal. Temos que garantir que ela continue assim. Então comenta o que você acha desse passado trágico da Red. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!